Estamos aqui com o amigo André Mazra, estamos estudando muito, nos preparando para compartilhar conteúdo super sério de cabeça se suda para estudar sobre matriarcalismo. Desde que a gente tenha avançado sobre o estudo do comportamento e a gente fala da reeducação comportamental, é muito importante que a gente tenha também esse acervo de contratos de autores sérios e reconhecidos e que a gente pesquise um pouco. E além disso é super inspirador, né André? É verdade, é verdade, você tem razão, esse estudo é encantador e não adianta, é para a vida inteira. Começou a estudar isso, não para mais, está sendo uma delícia esse caminho. E o que a gente quer passar para vocês é esse atalho, na verdade é uma curadoria também de conteúdo. A gente começa com quatro encontros a partir já deste sábado para discutirmos em alto nível, para trocarmos ideias, figurinhas importantes sobre esse tema que é apaixonante. Estou encantado com esses nossos estudos, estou muito feliz com essa parceria. e aí e aí Obrigado.